Tudo bom, pessoal? Parei pra almoçar rapidinho, vou gravar um vídeo aqui pra vocês, falando sobre uma novidade e lembrando algumas outras coisas aqui pra vocês. Bom, há um tempo atrás, logo que o Donald Trump saiu, houve aí uma intervenção aí, uma mudança nas regras do public charge. Eu falei pra diversas pessoas pra que não utilizassem serviços públicos federais porque poderia voltar o public charge. Isso já era meio que previsto, apesar de muita gente não acreditar que ele voltaria, eu sempre bati nessa tecla, fiz diversos vídeos falando sobre isso, fiz vídeos falando sobre a questão de plano de saúde, eu mencionei também essa questão do public charge pra gente tomar um pouco de cuidado porque muitos clientes nossos vinham pra gente e falavam assim, olha, mas um corretor de plano de saúde aqui falou que eu podia usar um plano de saúde aqui que é subsídio do Obamacare, posso usar isso daqui? Não, não pode, benefício público federal, não use enquanto você não tiver seu green card aprovado, não faça isso enquanto você não tiver uma autorização de trabalho, vai te dar dor de cabeça, bacana. Muita gente falou que não, muita gente acabou questionando, eu recebi inclusive na época um e-mail de um corretor de seguro de saúde, de plano de saúde, falando que eu tinha instruído mal a pessoa, enfim. Voltou, né? Ontem foi, ontem quarta-feira, foi aprovado pelo Senado americano e o public charge volta. E eu acho que ele volta de uma forma mais forte do que nunca porque agora ele já tem aí inclusive a chancela do Senado, então nós tivemos aí uma revalidação dele. E o que é o public charge? Basicamente eu vou deixar aqui embaixo pra vocês tanto a matéria da aprovação do Senado como também o formulário 944, não sei se eu vou conseguir colocar o link dele aqui, mas eu vou colocar ali pra vocês darem uma olhada no que ele questiona, possivelmente esse formulário deve ser atualizado agora nos próximos dias, talvez meses, mas basicamente ele questiona, né? Se você fez a utilização de algum serviço público e lembre, quando alguém da imigração dos Estados Unidos te faz uma pergunta, ele já tem a resposta, tá? Então mentira ali no formulário, você vai ter dois problemas ao invés de apenas um. Ele questiona ali se você já fez a utilização de algum serviço público federal, né? Se você já usou aí um ObamaCare da vida, um ticket de alimentação ou algum benefício médico, muitas pessoas aí vinham pedir benefícios médicos aqui para diversas questões. Então, enfim, se você fez a utilização, seu processo vai ser sumariamente julgado, negado pela utilização de serviços públicos, tá? Então tomem cuidado com isso, tome muito cuidado com o tipo de informação que vocês ouvem, né? Muitas vezes um vendedor, ele tá mais preocupado em vender do que em realmente te contar o serviço, o que que acontece, qual é a consequência, o que que isso pode te impactar. Se você fez uma utilização de algum serviço público federal, em algum momento isso for perguntado para vocês, não minta, né? É mais fácil, às vezes, um agente entender uma situação atípica do que ele absorver uma mentira. E, obviamente, seu advogado vai entrar em contato com você e vai te explicar, ou pelo menos ele deve entrar em contato com você e te explicar, caso o seu processo já esteja protocolado, na hora que você for fazer o seu ajuste de status, na hora que você for para a sua entrevista de green card, conversa com o seu advogado, ele vai saber te explicar como você deve lidar com essa situação. Não minta, converse abertamente, justifique da forma que você puder justificar falando a verdade, e é mais fácil o agente entender dessa forma do que você tentar enganá-lo, ok? Era isso. Deixa aqui embaixo um comentário sobre o que você acha desse retorno do public charge. Muitas pessoas estão a favor, muitas pessoas são contra. Eu, particularmente, como pagador de imposto, eu acho que isso aí já deveria ter sido implantado há bastante tempo e mantido isso, né? Eu acho que é um pouco injusto para aqueles que pagam realmente imposto de renda e tudo mais, e altos, né? Principalmente impostos muito altos. Eu não uso nenhum tipo de benefício de desconto tipo o ObamaCare. Eu poderia usar, mas eu não uso. Porque, sei lá, eu... No Brasil, eu me lembro de ter usado uma vez o seguro-desemprego. Quando eu era moleque, tinha 18 anos, e eu fiz a solicitação de seguro-desemprego e não mais, né? Então, assim, eu, particularmente, não sou muito a favor de utilização desses serviços de dinheiro público, mesmo que você tenha o direito àquilo. Eu acho que, sei lá, aquilo ali é para quem realmente precisa e não para quem quer se aproveitar de uma determinada situação ou se beneficiar de alguma situação sem a necessidade realmente de precisar daquilo. Então, eu, particularmente, sou totalmente a favor do ingresso, do retorno, né? do Public Charge, mas deixe a sua opinião aqui o que você acha disso, tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Obrigado.